Após um acordo entre o Ministério Público e a Prefeitura de São Paulo, o Parque Bixiga, que fica na região central da cidade, deve sair do papel. O local fica ao lado do Teatro Oficina e foi alvo de disputa na justiça entre o dramaturgo Zé Celso e o grupo Silvio Santos, que pretendia construir três prédios no terreno. Zé Celso argumentava que a construção dos prédios prejudicaria as atividades culturais do teatro, tombado pelo patrimônio histórico e que foi projetado pela arquiteta Lina Bobardi. Para tentar resolver o impasse, Zé Celso e Silvio Santos se reuniram diversas vezes. O espaço pertence ao grupo Silvio Santos desde a década de 80. Agora, com um acordo firmado entre o MP e a Prefeitura de São Paulo, 51 milhões de reais serão destinados para tirar o projeto do papel. Nossa, eu estou assim, exultante. Ontem, na hora que eu fiquei sabendo, eu comecei a divulgar para um monte de gente, porque é uma batalha tão antiga e tão maravilhosa, a possibilidade de a gente ter um lugar aqui para as crianças, para as pessoas, um respiro no meio desse monte de concreto aqui da Bela Vista. Não tem nenhum parque aqui, né? Eu não vejo a hora que saia do papel. É um presente para o Zé isso. Nossa, ele iria ficar muito feliz, mas a gente fica feliz por ele. O dinheiro virá da Universidade Privada Uninove, que assinou um termo para não ser processada por pagar propina para evitar pagamento de impostos. Com a verba, a gestão municipal vai tentar um acordo amigável com o grupo Silvio Santos para comprar o terreno. Caso contrário, vai pedir a desapropriação. De acordo com o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, o projeto do Parque Bixiga também será encaminhado à Câmara Municipal para apreciação dos vereadores. No total, a faculdade vai devolver cerca de um bilhão de reais aos cofres públicos. Além da doação do terreno para a construção do Parque Bixiga, os valores incluem a cessão de imóveis para a Secretaria Municipal da Saúde e a compra de equipamentos para um hospital de média complexidade. Segundo o Ministério Público, um dos principais motivos para assinatura do termo foi o fato da universidade ter prestado serviços relevantes de saúde à população, inclusive durante a pandemia de covid-19. O grupo Silvio Santos e a Uninove ainda não se pronunciaram sobre o acordo.